Olá, pessoal! Essa é a segunda aula sobre a equação fracionária. Se você não assistiu a 1, assista lá, depois vem para essa, certo? Depois assista a 3, vai ter 3 aulas. Não assista só a 1 e ache que está sabendo de tudo. Não é tão simples assim, mas também não é difícil, certo? Mas é importante assistir várias questões. Vamos lá, ó. Sem enrolação. Eu tenho essa equação fracionária aqui, ó. x mais 2 sobre 2, mais 2 sobre x menos 2, é igual a menos 1 meio. Com x diferente de 2. Professor, por que vem esse x diferente de 2? Porque a parte de baixo da fração, o denominador, não pode dar zero. Então, se o x for 2, vai ficar 2 menos 2, zero. Vai ficar zero aqui na parte de baixo da fração. Por isso que ele traz isso aqui, certo? Professor, beleza. E agora, como é que eu resolvo? Sempre que você tem uma equação com fração, independente de se o incógnito está embaixo ou não, você tem que tirar o MMC. Vixe, professor, eu tenho que tirar MMC com letra, eu não sei. Gente, já sugeri na aula 1 e vou sugerir aqui na aula 2 que você assista a aula sobre MMC de expressões algébricas, certo? Mas eu vou explicar aqui de forma resumida, porque se você não assistiu, você vai assistir já já, certo? Beleza. Primeiro passo é eu tirar o MMC dos números. Tem número aqui? Tem, ó. Tem um 2 aqui e tem um 2. O MMC de dois números iguais é ele mesmo. O MMC de 2 e 2 é 2. Então, você tirou. Aí, o MMC de 2 e 2 dos números, certo? Aí, vezes. Aí, você tem que tirar o MMC. Estou explicando aqui de forma bem resumida, certo, pessoal? Você pode até ficar confuso, você vai assistir a aula que eu sugeri aqui. Vou colocar aqui também na descrição. Aí, você tem essa expressão, ó. X menos 2. Se eu tivesse X menos 2 aqui e X menos 2 ao quadrado, você pega o que tiver maior expoente. Como aqui eu tenho X menos 2, certo? Só ele, só essa expressão, X menos 2. Então, ele vai entrar aqui na multiplicação X menos 2. Professor, não entendi muito bem, mas você vai assistir lá a aula que eu sugeri, porque é uma aula completa só para explicar o MMC. É uma aula de, sei lá, 15 minutos só para explicar o MMC. Caso você não tenha entendido por que o MMC é 2 vezes X menos 2, você dá uma olhadinha lá, certo? Beleza, professor. Já tirei aqui o MMC, e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa continha. Ó, eu gosto de botar um tracinho aqui para o lado esquerdo da fração e um tracinho para o lado direito da fração, certo? Aí, eu vou botar o MMC aqui embaixo, o MMC que eu acabei de encontrar, que é 2 vezes X menos 2. E aqui, 2 vezes X menos 2. Aí, fecho aqui, certo? E agora, professor? Agora, eu tenho que olhar para a primeira fração. Aqui no denominador tem 2, e aqui tem 2 vezes X menos 2. Para um 2 virar 2 vezes X menos 2, eu tive que multiplicar essa fração aqui por quanto? Vou multiplicar essa fração por X menos 2, certo, pessoal? Então, quando eu multiplico 2 vezes X menos 2, eu viro isso aqui. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui também, multiplicar a parte de cima por X menos 2. Se eu multiplicar de baixo por X menos 2 para virar isso, então, eu tenho que multiplicar por X menos 2 em cima também. Então, vai ficar como? X mais 2, que já existia. Tenho que botar no parênteses, certo? Quando eu multiplico uma expressão por outra. Vezes X menos 2, ok? Aí, mais... Agora, vamos olhar para cá, para essa outra fração. Aqui tem X menos 2. Aqui, 2 vezes X menos 2. Para isso aqui virar isso aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, certo? Aí, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também, ok? Tudo que eu multiplico embaixo da fração, eu tenho que multiplicar em cima também, e vice-versa. Então, 2 vezes 2, 4, certo? Agora, vamos olhar para essa outra fração. Tenho menos 1 sobre 2. Aqui tem 2, aqui tem 2 vezes X menos 2. Para esse cara aqui virar esse, eu tenho que multiplicar por X menos 2, certo? E aí, vira esse cara aqui de baixo. Então, eu tenho que multiplicar em cima também, por X menos 2. Agora, não esqueça desse menos 1. Esse cara aqui, a gente pode botar esse menos, não esqueça do menos. Muita gente ia errar isso. Menos 1 vezes X menos 2. Ok, pessoal? Beleza? Estou entendendo aqui esse primeiro passo? Agora, vamos dar continuidade à minha continha. Vou subir aqui um pouquinho a folha. Quando eu tenho um lado e outro da equação e tem a mesma coisa aqui dividindo de um lado e dividindo do outro, eu posso cortar. Então, esse cara aqui embaixo é igual a esse, então, posso cortar, certo? Beleza? Ok, então, exatamente iguais. Esse é o objetivo que a gente tirou em MC para se livrar aqui dessa fração. E agora, vamos resolver o que está aqui em cima. Quando eu tenho assim, X mais 2 vezes X menos 2, eu posso fazer o quê? Esse aqui é o produto da soma pela diferença, certo? Que tem como você fazer de forma rápida e objetiva, que é o quê? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você sabe disso, faz direto, mas muita gente vai ter dificuldade de não fazer a propriedade distributiva, certo? Para ninguém ficar com dúvida. Eu vou fazer X vezes X, X vezes menos 2, depois 2 vezes X, e 2 vezes menos 2, se você sabe, certo? Fazer isso que eu falei, né? Quando eu tenho uma coisa assim, se eles são exatamente iguais e a diferença é que aqui é mais e aqui é menos, você pode fazer produto notável da soma pela diferença, certo? Beleza, professor, mas eu não sei isso. Então, faz 2X vezes X, dá X ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2X. Aí, 2 vezes X dá mais 2X. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí, mais 4, que é esse 4 aqui, certo? Beleza? Igual. Agora, eu tenho que fazer a propriedade distributiva aqui também. Esse menos 1 vai multiplicar o X e esse menos 1 vai multiplicar o menos 2, certo? Menos 1 vezes X dá menos X. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos mais. 1 vezes 2, 2, certo? Bacaninha? Agora, vamos ver aqui uma coisa que dá para organizar. 2X menos 2X, 0. 4 menos 4, 0. Então, sobrou só o quê? X ao quadrado. Aqui, esse menos X, vou passar para o outro lado, mais X, certo? E esse mais 2, sempre para o outro lado, menos 2. E como não ficou nada do lado de cá, igual a zero, virou uma equação do segundo grau. Agora, a gente tem que resolver essa equação do segundo grau. A maioria dos alunos vai querer resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara, né? Equação do segundo grau, ah, faço Bhaskara. Mas tem a forma da soma e produto, certo? Se você não souber soma e produto, vou sugerir aqui. E se você quiser fazer pela fórmula e Bhaskara, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Professor, como é que é soma e produto? Você tem que pensar em dois números que somados dê o coeficiente B. O que é o coeficiente B? É 1, certo, pessoal? 1, ó, 1. E dois números, sendo que com sinal contrário. E esquecendo de falar isso, ó. Aqui, né, mais 1, então vem menos 1. E esquecendo de falar isso, certo? Então, vamos lá. Dois números que somados dê o coeficiente B com sinal trocado e dois números que multiplicados dê o coeficiente C. Aí, normal, certo? Você não troca, não. Então, o coeficiente B somado, certo? Dois números que dê o coeficiente B com sinal trocado e dois números que multiplicados dê o coeficiente C, que é menos 2, beleza? Esses caras vão ser o seu x₁ e seus x₂ seriam as raízes da equação. Então, como é que vai dar menos 1? Se eu botar menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, né? Dá menos 1, certo? E menos 2 vezes mais 1, ó, menos com mais menos, 2 vezes 1, 2, certo? Então, o x₁ é menos 2 e o x₂ é 1. Achei as raízes da minha equação, certo? Agora, lembrando que o x tem que ser diferente de zero, então, realmente deu diferente de zero esses dois. Então, eles podem ser a solução. A solução é quem? Menos 2, vírgula 1, fecha aqui a chave, ó. Essa é a solução, menos 2 e 1. Professor, eu estou começando a entender, está começando a entrar na minha cachola. Assista a aula 3, já assistiu a 1, assista a 2 e assista a 3, que é a mais importante, certo? E curta, compartilha, comenta aí, que vai ajudar bastante seus colegas. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.